Vocês acham que eles são competidores, que eles estão uns contra os outros, mas vem cá e dá uma olhada como é que está essa pré-apresentação de cada um. Vem cá, vem cá, vem cá. Você está curioso para saber como é que funciona o bastidor do Vatelens? Olha a resenha desses jurados, dá uma conferida. Vamos falar bem baixinho, porque agora os jurados vão gravar as entradas de cada um. Você deve estar curioso para saber como é que é. Dá uma espiadinha. Bem, chegamos ao fim do primeiro dia dos candidatos. Agora a gente está aqui, mancomunado com os jurados. E eu quero saber de vocês o que vocês acham, comparado com o ano passado, foi melhor? Como é que está o nível? O nível melhorou? Está no mesmo esquema? Ou deu uma caída? É, nitidamente a galera está se preparando para algo maior aí. Então assim, os candidatos vieram com a corda toda emocionar a gente, mexeram com a gente aí. O nível está alto, vocês vão ver aí, hein? O nível está altíssimo. Pelo que me falaram, falaram bem de vocês, vocês elogiaram, mas teve alguns que ficaram um pouco nervosos, alguém errou, se não me engano também. Vocês repararam isso? Isso com certeza vocês devem ter levado em conta? Como é que foi? Não, sim. O nervosismo faz isso, né? Então a gente verificou isso, mas eu acredito que pela disputa estar com o nível muito alto, a gente vai ter um problema sério para decidir entre esses pequenos erros, esses pequenos deslizes. Mas o trabalho vai ser bacana, a gente está se divertindo. Isabela, você é fonoaudióloga, você também é. Como é que um profissional desse pode ajudar esses candidatos, estando no dia a dia, nesse acompanhamento, com o trabalho de fonoaudiólogo mesmo? Bom, eu acho que o nosso trabalho é deixar o candidato seguro com relação à voz dele, né? Fazer algumas orientações, né? Para que ele chegue com a voz mais bem preparada. Principalmente com relação a como ele vai se hidratar, como ele vai cuidar de todo aparelho vocal dele e orientá-lo com relação ao aquecimento vocal também, isso é muito importante. Para que ele consiga dar conta das passagens, né? Enfim, de levar a música toda. Ele às vezes escolhe uma música com muitos agudos. Se ele não tiver com a voz aquecida, ele não consegue chegar. E foi uma das coisas que a gente notou aqui, né? Alguns candidatos quebraram a passagem, não atingiram algumas notas. Então, foi esse tipo de abordagem que a gente teve com alguns candidatos, que a gente observou esse tipo de situação. Certo. Agora eu vou sentar aqui do lado do Zepp, porque já é meu amigo de fé, meu irmão camarada. É músico, inclusive. O que você achou desse primeiro dia, cara? Você como músico, vendo esses moleques, né? A gente pode dizer assim. Eu acho que assim, o objetivo do programa é você pegar um talento efetivo, tanto é que tem uma seleção antes dessa primeira audição, e amadurecer esses talentos, né? Aí tem as oficinas com a galera da Fonoaudiologia, comigo e com o Tiago. O Tiago é produtor musical, eu na parte artística e tal, que no final o prêmio é um videoclipe. Então, é da gente amadurecer e tentar ajudar o cara como artista, para ele não ser só um cantor, de repente ele poder entreter numa apresentação dele o público que está ali vendo o show do cara. Só para a gente ter uma ideia, vocês já têm alguém em mente que vocês apostem em um vencedor? Sem dúvida. Já tem, quer falar, vai deixar em segredo, não vai contar. Ninguém vai contar, né? Ninguém é amigo do apresentador, ninguém vai falar nada. Porque a gente está ainda, não terminaram as audições, né? Então, a gente também, a gente tem uma pré-expectativa. Esse é só o primeiro dia. Só posso dizer que começa com S, de surpresa. Surpresa, é isso aí. Acompanhem, não deixem de acompanhar o deslanchado dessa segunda edição do Vatalence. O Vatalence